Olá, você acompanha a partir de agora uma retrospectiva dos principais eventos do governo federal que foram transmitidos em 2015 aqui na TV NBR. Hoje falamos das viagens internacionais para estreitar parcerias e fechar acordos com diversos países. Em maio, a presidenta Dilma Rousseff fez visita de Estado ao México com o objetivo de fortalecer as relações comerciais entre os dois países. Além de ser recebida pelo presidente mexicano na cidade do México, a presidenta também participou de encontros comerciais. Dilma Rousseff e Henrique Pena Nieto assinaram uma série de acordos bilaterais, entre eles o que implementa um projeto de formação de técnicos em agricultura para o desenvolvimento de zonas e viveiros tropicais. Outro que facilita os serviços aéreos entre o México e o Brasil. Também foi assinado um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, com a definição de regras para as trocas comerciais entre os dois países. Em declaração à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os países precisavam estreitar laços. Em 2014, senhor presidente, nosso comércio alcançou um pouco mais de 9 bilhões de dólares, chegando quase a 10 bilhões de dólares. Um aumento de 100% em relação ao que era em 2004. Nós somos hoje o oitavo parceiro comercial do México, que por sua vez é o nosso décimo primeiro sócio comercial. A nossa corrente de comércio é formada por produtos manufaturados, o que garante maior renda e maior geração de emprego para os nossos povos. Mas nós temos também oportunidades para avançar muito mais, avançar mais, tanto nas nossas relações comerciais, como nos investimentos recíprocos que podemos receber uns dos outros. Os nossos números estão aquém do nosso potencial, do tamanho da nossa economia e da força dos nossos povos. Sem dúvida, eu concordo com o senhor. Temos condições de dobrar esse intercâmbio em alguns anos, senhor presidente. Foi por acreditar nisso que nós negociamos importantes acordos setoriais, que atualizam as nossas relações. Em junho, duas visitas à Bélgica e aos Estados Unidos. Na Bélgica, Dilma Rousseff participou da cúpula entre os países da União Europeia e da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O encontro discutiu os principais projetos bilaterais em andamento e temas como mudanças climáticas e migrações. Em seu discurso, na sessão de abertura da cúpula, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de avançar nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia, consolidando a relação entre os dois blocos para concluir acordos abrangentes e equilibrados. Na viagem aos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff cumpriu a agenda em Nova Iorque, Washington e São Francisco. Em Washington, Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente americano Barack Obama na Casa Branca. Na reunião de trabalho, eles discutiram vários temas nas áreas de comércio, investimentos, educação, ciência, tecnologia e inovação. A intenção do encontro dos dois presidentes foi a retomada do diálogo político entre o Brasil e Estados Unidos. Após o encontro, os dois conversaram com a imprensa. O presidente americano destacou as parcerias entre o Brasil e os Estados Unidos e disse que os países começam agora uma nova e ambiciosa etapa nas suas relações. Já a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância da ampliação da relação comercial e de investimentos entre os dois países. Nosso comércio bilateral é muito expressivo e baseado em produtos de maior valor agregado. Nós queremos ampliar e diversificar nossas trocas. E nosso desafio é dobrar a corrente de comércio em uma década. O objetivo é construir as condições para um relacionamento comercial ambicioso entre o Brasil e os Estados Unidos. Para isso, no curto prazo, devemos remover principalmente os obstáculos não tarifários existentes para bens industriais e agrícolas. Devemos reduzir a burocracia, as complicadas autorizações e outras restrições ao mesmo tempo em que gostaríamos que fosse reconhecida a qualidade dos processos produtivos do Brasil. Gostaríamos que nossa agenda prioritária na área comercial no curto prazo estivesse centrada em dois temas. Primeiro, a convergência regulatória, harmonização de normas técnicas. E segundo, a facilitação do comércio, sistemas de janela única para simplificar, reduzir prazos de processos anuaneiros. Queremos também cooperar com os escritórios de patente dos Estados Unidos, o que, apesar de ser um tema de propriedade intelectual, tem impacto por meio dos investimentos ao se ampliar a incorporação de tecnologia aos produtos brasileiros. 2015 também foi marcado por mais uma reunião do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em viagem à Rússia, a presidenta Dilma Rousseff participou da sétima cúpula do bloco. No encontro, os líderes dos países integrantes do bloco firmaram acordos de cooperação cultural e instituíram a criação do site conjunto do BRICS. Em seu discurso na sessão plenária da cúpula, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância das novas instituições do BRICS para enfrentar a crise econômica. Cientes de suas responsabilidades para favorecer o desenvolvimento sustentável e a estabilidade econômica internacional, os BRICS deram o grande passo de criar o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. O novo Banco de Desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial da arquitetura financeira internacional. É algo extremamente importante, porque trata-se de uma realização concreta que é a primeira no âmbito regional e no âmbito intra-países que ganhou corpo e realidade. Ao mesmo tempo, o arranjo contingente de reservas é um dos primeiros instrumentos desse tipo com alcance extra-regional e representa também mais um passo na crescente integração entre as nossas economias e uma concreta contribuição à estabilidade do sistema financeiro global que nós sabemos e conhecemos os efeitos da sua volatilidade. Dilma Rousseff também esteve em viagem à Suécia com o objetivo de estreitar as relações bilaterais por meio da adoção do novo Plano de Ação da Parceria Estratégica. Lá ela foi recebida pelo Rei Carlos XVI Gustavo e pela Rainha Sofia. Dilma Rousseff também se reuniu com empresários brasileiros que possuem negócios na Suécia e com o primeiro-ministro do país. Durante a reunião, foram discutidas a cooperação em energias renováveis, meio ambiente e cultura, assim como temas regionais e globais, como as negociações entre Mercosul e União Europeia, mudança do clima e a agenda de desenvolvimento sustentável. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a decisão do Brasil de comprar caças Gripen abriu uma nova fase da parceria estratégica, com perspectivas positivas de aumento do comércio entre os dois países, além de uma maior cooperação em defesa, ciência, tecnologia, inovação e educação. Durante a visita, a presidenta falou sobre a importância da parceria com o país europeu. O relacionamento bilateral entre a Suécia e o Brasil passa por um momento especial e esse momento se cristaliza na parceria para a produção dos caças Gripen New Generation. Isso é um marco da fase que nós estamos no nosso relacionamento. Adotamos o novo plano de ação da parceria estratégica, com parâmetros para cooperação em comércio, investimentos, defesa, educação, ciência, tecnologia e inovação, energias renováveis, meio ambiente, cultura e diálogos sobre temas globais. Você assistiu a retrospectiva das viagens internacionais realizadas pela presidenta Dilma Rousseff em 2015 para estreitar parcerias e fechar acordos com diversos países. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.